Música Valeu então, estamos de volta, são 22 horas e 52 minutos Muito obrigado pra você que nos acompanha aqui pela TV Babitonga, canal 9 de Joinville, vivendo Joinville E esse é o nosso show da noite E antes de entrevistar aqui o nosso querido Jura Arruda, eu peguei aqui um marcador de página, né? E pedi o seguinte, sabe qual é a maneira mais honrosa de um sapo virar príncipe? Ele sabe Então tá feito um sapo que... das terras dos príncipes, é isso? Isso Jura, boa noite, seja bem-vindo Boa noite, mano Tudo bem? Tudo bem Maravilha, eu tenho um material aqui que ao longo do programa, aí nós vamos conversando, nós temos dois blocos pra conversar O Jura Arruda é escritor, né? Escritor no mais amplo sentido, na verdade, da palavra, porque é livro, é isso, né, Jura? É livro, né? É E peça de teatro, cinema, o escritor é coisa mais de livro, mas é peça de teatro, cinema, crônica, e o que mais? Olha, eu escrevo de bilhete a livro técnico, o que pedirem, tô fazendo E o Fritz é o meu primeiro livro lançado Juliano, vamos mostrar o Fritz aqui, Juliano, por gentileza, esse aqui é o seu primeiro? Esse é o primeiro Primeiro livro? Fritz, meu filhinho Depois vieram com a história de um jacaré que chama Fritz, né? Ah, eu ia, vou perguntar sobre isso, né? Você tem alguma coisa a ver com o Fritz do Cachoeira? Não, não tem nada a ver Nada a ver Eles imitaram Então tá aqui, ó Descaradamente Então tá aqui o Fritz Esse é eu O Sato nas Terras Ele foi lançado em 2007, né? Esse aqui Esse aqui é a segunda edição? Esse é a segunda edição Dia 5 agora, de abril, eu tô fazendo uma manhã de autógrafos na Feira do Livro Certo Vai ser sexta-feira que vem Sexta-feira que vem, muito bem Na outra sexta, né? Sexta agora é Sexta Santa Então tá certo Nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o... Esse aqui é a segunda edição, esse foi lançado quando se... a segunda edição? Agora, tá sendo lançado agora Tá sendo lançado agora Quer dizer, tá saindo do forno, tá quente? Saiu do forno agora, comecei do ano E pra adquirir esse livro, a partir de quando já está à disposição? Já, ele tá na Midas, tá no Sebo Ele tá na loja Boomerang, uma loja de brinquedos É... e tem mais algum lugar que... Ah, ele tá no Mercado Ponto Bom também Eu comecei a colocar ele em tudo que é lugar, em supermercado Não coloquei em farmácia ainda, mas em breve E o interessante também é que ele é um livro ilustrativo também E bem cultural, né? E... e... e agradável de você... de você... é... Aliás, o material dele é muito bom também, de qualidade E qualidade muito boa e... parabéns, parabéns A ilustração é do Ney Ramos, que é músico, baixista Certo E é, claro, as histórias do Jura Ruda e a ilustração do Ney Ramos Muito bem, você tá com o seu irmão hoje aqui, né? A Aldrei, né? A Ruda? Isso, a Aldrei Que cuidou de... Momento Jabá Momento Jabá, né? Que é a sua cabeleireira e tudo mais Que veio aqui acompanhar... Minha sócia Tua sócia, veio aqui acompanhar o programa hoje Então tá bom Ô, Jura, começa contando pra gente, então Como é ser escritor de tantos meios, assim? Você disse que desde bilhete, carta... Tudo Cartolina Sinal de fumaça É, faço tudo Como é que... Precisa comunicar Tá com você, não tem tempo ruim Não, não tem Eu gosto de escrever desde muito cedo, né? Eu peguei gosto pela leitura E quando você lê, você passa a escrever também Uma coisa leva à outra E eu aprendi a gostar muito de tudo que é palavra Tudo que é escrito De saborear a palavra E aí eu comecei a escrever E já com oito, nove anos Acho que logo que eu comecei a escrever Eu já comecei a escrever coisas minhas Desabafo de criança Assim, quando pinha de castigo Depois eu escrevia Quer dizer, você... Vamos lá, vamos buscar lá atrás, lá Quer dizer que você ficava de castigo E você escrevia Por que você ficou de castigo? Você botava o motivo Não, eu fazia... Aí eu fazia um... Eu fazia um protesto daí Eu não protesto Falava da injustiça no mundo Certo E aí, isso com quantos anos? Eu acho que com uns nove, oito, nove anos Eu já escrevia alguma coisa Eu lembro que com doze anos Um pouco antes de vir para Joinville Eu tinha um amigo chamado Sérgio E ele desenhava muito bem E nós sentamos um dia Para escrever histórias em quadrinhos Você estava falando agora com o Paulo, né? Sobre tirinhas E eu lembro que eu fazia a história E ele desenhava Aí era com aquele caderno de... Brochura, aquele caderno de escola Então a gente pegava... Destacava duas folhas do meio E ele amarrava com linha de costura As duas folhas E a gente tinha os gibizinhos De oito páginas E isso vocês distribuíam? Como é que vocês faziam? Ou vendiam, comercializavam? A ideia era... Era oferecer Mas a gente nunca conseguiu vender nada A gente só guardava para a gente mesmo Mas já era o início do que eu... Eu acho que... O pronúncio do que eu viria a fazer, né? E essas ideias? Como é que surgem? Caramba, a ideia surge de... De uma música Surge de uma cena Surge de um sentimento Às vezes uma palavra Uma frase Hoje eu postei no Facebook Eu postei uma frase Hoje que me surgiu De repente Hoje eu vou no show da noite Na TV Babitonga Isso Vou lá apresentar o sapo Depois do gato Então tivemos a história do gato E agora a história do sapo Enfim Eu tive uma ideia A frase surge E aí você... E dessa frase Às vezes surge do nada mesmo Sim Está com a mente ansiosa e vem É meio louco O escritor O compositor Na verdade O compositor também Ele é um escritor Quando ele vai escrever A letra de uma música Você me corrija Se eu tiver errado Ele também Às vezes se baseia Em um sentimento Em algo que aconteceu Uma história Isso é o mais comum Eu acho até É mais comum Você acha que Nessa situação O compositor O que faz a música Ele transmite mais Para a letra Da música Mais do que o escritor Ou mais ou menos Vocês andam no mesmo caminho Só a linguagem É diferente Só a linguagem O resto é Eu digo que eu gosto muito De contar a história Eu gosto de promover a emoção Seja para o choro Ou para o riso Eu tenho uma tendência A escrever comédia Comédia E como é que é Quando você sai do lado Comédia Por exemplo Você evidentemente Tem esse lado Que puxa mais Para você E quando você tem Que fazer alguma coisa Que não é para comédia Vamos supor Para mais sentimental Uma coisa mais triste É Isso vai fluindo Normalmente Ou você tem dificuldade De buscar a emoção Não É engraçado Os extremos São muito fáceis Para mim Eu acho que para a maioria A gente está falando De sensibilidade Se você é sensível Para uma coisa Ou para outra Vai fluir Eu sou uma pessoa sensível Eu choro vendo Propaganda de margarina Você chora? Eu me emociono Eu tenho uma propaganda Esses dias que a menina Ganha um carro do pai E que ela está casando E ele leva ela E depois ele faleceu A primeira vez que eu vi aquilo Eu chorei Então eu tenho a emoção Muito a flor da pele Eu me comovo Com as histórias das pessoas Se eu vejo alguém chorando Me vem lágrimas nos olhos Então essa sensibilidade Eu acho que quem escreve Tem É difícil um escritor Que não tenha A gente pode buscar Vários escritores Eu acho que todos eles têm Sabe? E é daí que vem Então se precisa escrever Uma coisa triste Você vai e busca Um sentimento E consegue fazer Mas o Claro Você está aberto A todas as emoções Mas a questão da comédia É o seu mais forte É o forte Sai naturalmente Já é assim Já é na família Assim? Já Eu não sei Eu falo muita besteira E esse momento Tem algum momento especial Para o escritor Você como escritor Se é à noite Se é de dia Ou é final de semana Há momentos de concentração Ou se é à noite mesmo Quando você acorda De repente perto do sono Você imagina alguma coisa E já passa esse papel Isso acontece naturalmente? Acontece Tem escritor que ele tem Ele é bem pragmático Então ele Ele acorda Toma um café Aí ele vai para o escritório Trabalha Aí depois ele almoça Ele vai ler o jornal E tal Não sei o que Eu já li algumas histórias assim Comigo Não acontece Até porque a gente tem Uma vida muito agitada Hoje em dia E eu escrevo Eu gosto de escrever Muito de manhã É engraçado Eu acordo com Com muita disposição Para escrever De manhã De manhã Mas já acordei de madrugada Com ideia Que não me abandonava Eu falei assim Não, eu vou anotar E eu ia lá E escrevia para não perder São processos criativos Para meios diferentes Como é que é trabalhar com isso? Hoje você, por exemplo Acordou Ou acordou de madrugada Ou de manhã Você acordou Com um tipo de pensamento Para escrever tal Digamos Sentimento Se era De alegria Se era de tristeza Ou se era de comédia Como é que você consegue Trabalhar com isso? Ah, hoje eu quero falar Sobre comédia Depende A noite você teve de sono Ou o seu dia anterior Isso influenciando? Eu acho que as pessoas Elas pensam que O artista Ele vive de inspiração E não é Tem que ter inspiração, sim Mas ele Tem que ter disciplina E eu já fui publicitário Durante 12 anos Hoje eu trabalho Com assessoria de comunicação E na publicidade Você tem que entregar O material Então não adianta Esperar a inspiração Você vai ter que fazer um roteiro Para um comercial de TV Tem que ser criativo? Tem que ser E tem que ser E tem que ser naquela hora É E o mais interessante também Que essa linha Essa área O cliente pede Evidentemente Você tem que produzir E antes de você Passar para o cliente Você precisa Evidentemente Da aprovação Sim Então tem que ser rápido Instantâneo Tem que ser dinâmico Tem que ser bem rápido E isso você transmite também E aí O que que acontece Quando você é forçado A fazer Você Você faz E eu aprendi No decorrer do tempo A forçar e fazer Agora Nas minhas férias Em janeiro O Roberto Pascoal Que está fazendo Um projeto super bonito Conheço o Roberto Pascoal Escolas no Sertão É o projeto dele Que ele vende camisetas Para construção de escola E de biblioteca Lá no Na região Do Nordeste E ele chegou para mim A gente conversando E surgiu a ideia De escrever um livro Para o projeto dele E aí Em janeiro Em duas semanas Eu escrevi E eu tinha que fazer Então o que que eu fazia Eu sentava Às vezes eu queria Ver um filme Eu queria fazer qualquer coisa Mas falava Não, eu preciso entregar Esse material Eu tenho que fazer Eu sentava Sem inspiração Naquele dia Eu não acordava Pensando Ah, eu já estou bom Para escrever Não, não tinha inspiração Mas eu Eu focava naquilo Começava a pensar Lia o que eu tinha escrito Antes Para entrar na história De novo Resgatar os personagens E tal E aí A coisa Começava a acontecer E você começa a escrever E aí começa a escrever Embala e vai Não tem hora para terminar Não Eu sou meio preguiçoso É Eu escrevo Meia hora 40 minutos Aí eu paro Vou fazer alguma coisa E você aceita palpites Das pessoas Que são mais próximas De você De você Familiares Amigos Que acompanham O teu dia a dia De repente Jura Mas por que você não põe Você mostra esse material Antes para eles Ou alguma coisa Você guarda para você Algumas coisas Eu mostro sim E eu aceito Bastante opinião Mas nem tudo Eu ponho no trabalho Eu analiso muito Quando você está fazendo Um trabalho autoral Você tem uma convicção Mas já mudei muito Eu estou com Três peças de teatro Três peças E uma delas Vai estrear em maio E o Lucas Davi Me chamou Para conversar Depois dela escrita E falou Jura Esse final Eu estou achando Que está passando isso E tal Essa cena não está condizente Com o que a personagem Vinha fazendo Será que a gente Não pode mexer Eu falei Estou de acordo Vamos mexer E mexi Então não tem problema E depois você Você passa Para todos Analisarem Evidentemente E eles confiam Evidentemente Muito de você Esse trabalho Que eu estou te falando Com o Lucas Davi Que a peça A peça chama Nós E um laço Essa vai estar Na oficina De criação de histórias Não Essa é outra Não Essa é outra coisa Depois nós vamos falar Isso aqui Vamos falar sobre isso Bem legal Não A peça É a Juliana Araújo Atriz aqui da cidade Atriz É verdade Ela me procurou Falou Jura Eu passei no mecenato E eu tenho que produzir uma peça Eu preciso contar uma história De um relacionamento Que começa Opa Que começa E que vai perdendo a força E tal Não sei o que E tem um desfecho Aí Ela me chamou Para fazer E depositou Total confiança Em mim Mas muita confiança E aí À medida que eu ia fazendo Eu mandava para ela Para ver se estava de acordo Com o que ela estava pensando E a resposta Era sempre positiva A Juliana não mexeu Numa vírgula Confiou do começo Ao final E o que você teria a dizer Para quem está nos acompanhando Nos assistindo agora Aqui na TV Babitonga No nosso Chudarro Noites Que tem interesse Tem também Esse lado Esse dom De vontade Já escreve Quer tocar adiante Esse projeto Mas está indeciso Ou está indecisa Mas você vai falar Depois do nosso intervalo cultural Tá bom? Você está aqui no show Da noite Da TV Babitonga Nesta quarta-feira 27 de março Hoje estou conversando aqui Com o Jura Ruda Que é escritor E nos dá honra Hoje De estar aqui Na nossa estúdio Aqui na TV Babitonga E conversando com a gente Daqui a pouco Depois do nosso intervalo cultural Tem mais show da noite Não saia daí não É um instante só